No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo, que debate a prevenção ao suicídio. E no quadro Saúde Animal, a terapia holística em veterinária. Fique por dentro dos fatos do dia na capital, no interior, além de entrevistas, previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio de 30 até a 1h30 da tarde. E no quadro Saúde Animal